Vem, o teu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor, que me leva além Me ajude a voltar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou repelente, não repelente Vem, Senhor, que me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá a tua mão, me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas sua presença me renova nessa hora Vem, o teu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, o teu sonho de chegar está tão longe Vem, o teu sonho de chegar está tão longe Seu amor, eu não consigo ser perfeito Vem, Senhor, que me leva além Vem, o teu sonho de chegar está tão longe Vem, o teu sonho de chegar está tão longe Nayara Azevedo, faltou você aqui, Nayara Já está com uma rede de xará Nayara, vem aqui para casa, Nayara Nayara, vem aqui para casa, Nayara Nayara Azevedo, vem para cá Toma um moito Ah, tá, peraí, vocês sabem aquela Ah, ela tem um repertório para seguir A minha mãe fez o repertório da noite Aí a Maraísa já está querendo cortar Ô, Nayara, vem aqui para casa, Nayara Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus, oh Pai Acredito no Santo Espírito Vem, vem, vem Ah, não falha nada Agora eu chego aí Ei, Nayara, nós temos que tomar uma, viu Feliz Natal Nayara Dia 26 você está aqui? Nayara, eu quero que você cante uma música Não, dia 26 vamos lá para a van Eu quero que você cante uma música comigo Vamos lá para o aboneário, vamos Meu Deus, menina Pelo amor de Deus, pá Dá um oi para a Nayara Nayara, você está só baganço, mãe Canta nas músicas que toca lá na ferida Peraí, vamos cantar essa que eu quero Então vamos lá, gente Achou? Dia 26 nós estamos no festival da van Vamos para lá, não Lá em balneário Vamos cantar mais um, amor? Eu lembro a letra? Eu não sei Eu sei que parece que eu sou levado Parece que eu levei uma porrada Eu quero dizer que ninguém aqui agrediu ela, tá? Nossa senhora, vamos lá, vamos cantar, galera Então é Natal Então é Natal e o que você fez? Um ano termina e começa a ter trânsito É aquela que eu gosto Aquela E uma parte que ninguém está vendo Ninguém está vendo Ninguém está vendo que eu estou chorando, não Meu pai que pegou foi meu telefone, cara Eu estou aqui tentando Ela entrou Vai lá, vem cá Vamos lá, gente Meu Deus, cadê meu colo? Poxa, é só por aqui Vai dar certo, menina, agora Você vai lembrar a letra? Não, mas eu tenho um irmão que sabe cantar Mas o irmão está roubo? Não, mas você sabe falar e eu falo É só você falar e eu canto Irmão, manda ver nos peitos Vamos que essa daí nós temos que cantar Qualquer Acredito Filha, porque eles já estão programados Eu sei Deixa ela cantar, então, que ela está programada, menina Ah, então tá, eles vão demorar Não, canta Não, já está pronto aqui, ó Você não liga para nós, não Menina Nós queremos mandar no repertório Nós estamos achando que o show é nosso Cadê seu irmão mesmo? Cadê seu irmão mesmo? Peraí, peraí, peraí Vamos lá, vamos cantar, vai Vai soltar o som? Solta o som do DJ Hoje nós vamos fazer uma violada até amanhã Tá bom, Mayara, moço Não, a gente vai cantar agora Gente, quem estiver em Goiânia e quiser vir aqui pra cá Meu Deus Gente, quem quiser vir aqui pra Goiânia Quem estiver em Goiânia e quiser vir aqui pra casa Tá convidado Gente, quem estiver aqui em Goiânia e quiser vir aqui pra casa Me manda direct aí que eu passo as informações Já tá mandando a localização É A localização Vai caber, gente É sério, gente Olha só, mostra aqui o espaço da festa Ó, aqui tem bastante espaço Tem som ao vivo Tem bebida, tem comida Tá todo mundo convidado E tem nós, que é o melhor de tudo É E nós Tá, vai Não, o César Filho vai me ajudar Vai dar outro microfone aqui Vem cá, Mayara, vem Ah, não, o César Filho vai me ajudar Não, para Eu não passei essa Não Nossa Não, para Quer que eu coloque o da Mastrinha? Só coloque o da Mastrinha Não, coloque o da Mastrinha É assim mesmo Quando as pessoas vão no nosso show Elas sofrem com o Tom, gente Gente, queria avisar que quem tiver aí E quiser vir aqui pra casa Gente, quem tiver em Goiânia Me manda direct Pra vir aqui pra casa É sério agora Nós vamos escolher Sortear Não, vai sortear não Ou vem todo mundo ou não vem ninguém Como é que vai acabar? Abraço, pessoal Pessoal da aldeia que se viram Chegou o cantor da família Na verdade é ele que canta na família Aumenta esse volume aí, gente Quem quiser ser empresário do César Pessoal da família Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito na nação do Espírito Que nos guida nova atrás Acredito na cruz de Cristo Que a morte envenceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Frente Vá Qual que é a minha vez? Era essa Nossa fé não seja ouvido Que timbre gostoso Ele canta pra caramba Gente, tá faltando empresário aqui Vai nascer Vai nascer Que mesmo em tentações e fraco Creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos guida nova atrás Acredito na cruz de Cristo Que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto O mundo em breve voltará O perdido encontrou o perdão Pois agora que o amor venceu E que a igreja viva Este amor vence E as cadeias não permanecerão Pois não tem contato